Oi, eu sou a Carol Futuro. E eu sou o Pablo Asprey. E nós estamos com o espetáculo Agaiola, aqui na Casa de Cultura Lola Alvim, em Ipanema. Sábados e domingos, às 16 horas, até o dia 4 de novembro. Um espetáculo que trata de amor e liberdade. Com direção de Duda Maia. Texto de Adriana Falcão, com adaptação de Eduardo Rios. Vem, vem ver a gente.